Pessoal, estou passando aqui para desejar agora, pertinho, um 2022 muito melhor que esse que passou. É um 2022 com muito mais amor, com muito mais paz e principalmente com muito menos burocracia. Nós precisamos continuar trabalhando para ajudar as pessoas, nós precisamos entender que um mundo melhor é aquele mundo que nós consigamos aprovar todos os projetos aqui no Poder Legislativo que venham a beneficiar as pessoas. Eu desejo a todos um ótimo Natal, desejo a todos um começo de ano muito bom, muito bom, mesmo porque nós merecemos que o ano de 2022 supra todo aquele 2021 que está ficando para trás. Então, um ótimo ano e um feliz Natal para todos e que nós possamos juntos comemorar muitos e muitos anos a mais.